Estamos aqui novamente com o famoso PASS DRAFT Esperei até você fazer aí, se você não fez, tem sua chance agora, vai PASS DRAFT E vocês pediram pra gente fazer semifinal da Champions League E aqui temos, semifinal da Champions League, porque a gente vai ter semana Caras, essa Champions tá embaçada, tá? Real Madrid e Bahia de Munique vão disputar uma semifinal Do outro lado, PSG e Borussia, exatamente como eu botei aqui no jogo, tá? Quem você acha que vai conseguir passar pra final? Eu vou dar meu palpite aqui, pode ser que eu erre, pode ser que eu acerte Eu acho que o Real Madrid passa de um lado, e o outro lado, PSG passa A grande final, eu acho que vai ser entre Real Madrid e PSG Será que o PSG vai tirar a zica e conquistar a sua primeira Champions? Ou o Real Madrid pesado vai ganhar mais uma? Ou então, o Bahia de Munique vai levar, ou o Borussia Dortmund? Tudo pode acontecer Mas, é mais ou menos o que eu acho que vai rolar aí Vai ser a final entre Real Madrid e PSG E depois eu faço um palpite de quem vai ser campeão E vamos ver, vai deixando seu palpite aí também Se você não sabe como funciona o PASS DRAFT, é o seguinte Vocês viram ali que eu escolhi esses times? Botei aqui 3 rodadas de trocas A gente vai botar ok E agora começa a misturar os times Real Madrid e Bayern de Munique de um lado E do outro lado, PSG e Borussia Dortmund Vamos lá, vamos ver os destaques agora Então, destaque do Real e Bayern de Munique Vini Jr., Harry Kane e Courtois Interessante Muito interessante Gostei Agora vamos ver o destaque do PSG e Borussia Temos aí, Skriniar, Hummels e Hakimi Foi fraco, hein? Só jogador defensivo Não veio um bapezinho pelo jeito É, foi muito fraco mesmo, mano Hum, nosso lado aqui tá bem mais forte Bom, a gente tem atacante bom A gente tem ponta bom A gente tem goleiro bom Zagueiro bom O que que eu vou querer roubar deles? Bom, eu vou ter que tentar roubar alguém Mas não... Olha, olhando assim, cara Talvez lateral direito Eu tenho o Lucas Vazquez Eles têm o Hakimi Então, vamos, Hakimi O meu protegidinho de hoje vai ser o Vini Jr., dono do meu coração, não tem jeito Vini Jr. não vai ser dispensado de jeito nenhum E vamos tentar mandar pra lá esse cara aqui Vamos lá, primeira rodada então, gente Eles foram no Courtois E eu peguei o Hakimi Beleza Perdemos um goleiro bom, mas conseguimos um lateral direito legal Agora, deixa eu ver então o goleiro Pera lá O meu goleiro reserva Tem 77 classificação em geral Eu vou confiar nele Se eles pegarem meu goleiro, eu vou ficar muito pistola Que daí eu vou ficar sem goleiro reserva Eu vou tentar pegar quem agora? Time de PSG e Borussia Dortmund Ele é fraco, viu? Tá maluco, mano O que que é isso? Eu não sei quem escolher Vou tentar então classificar melhor minha zaga Pegar o Skriniar E vamos continuar protegendo o nosso Vini Jr. Que ele não vai sair do time por nada Posso perder qualquer um, menos o Vini Jr. Vai, vai pra lá Vamos lá Segunda rodada então, hein Eles foram no cross E eu peguei o zagueiro Eles estão se reforçando bem Porque o time deles também é fraco, mano Qualquer jogador do nosso time pra eles É um grande reforço Deixa eu ver o meio campo agora Então eu perdi o cross Eu tenho o Guretisca ainda Tenho o Luciala Pô, mas agora eu senti falta de um meio campo de ligação ali O cross tava da hora Acho que eu vou tentar pegar o cross de volta Vamos ver se a gente consegue Vamos pra cima do cross então Vamos trazer de volta pra casa Não era pra ter fugido não, cross Vamos mandar pra lá Agora esse cara aqui, ó Fucui Nem sei quem é esse jogador Eles foram... Ai, fiquei sem goleiro Acredita? Mano, não é possível que eles fizeram isso comigo Fiquei sem goleiro Ai, eu não acredito, mano Eu fiquei sem goleiro Algum jogador da linha vai ter que ir no gol Que que foi isso, mano? Inacreditável Inacreditável Eles não são tão espertos assim Não é possível Cara, eu tô sem goleiro O Rudger Peraí, não A gente vai arrumar isso aqui Alguém vai ter que ser goleiro pra gente Mendy na esquerda Tem o Hakimi O Tony Cross voltou Vamos botar ele de meio de ligação mesmo Tem o Goretz Que acho o Goretz Que é até melhor aqui Deixa o Cross mais pra frente Rafael Guerreiro Aqui não, né, velho? Vamos botar Um Musiala aqui De meio campo central Mas a gente bota ele Meio campo ofensivo Vinny Júnior, Harry Kane E o Miller na direita Não é tão rápido Mas ele é bom Cara, acho que o Éder Militão Tem o Rodrigo Eu não tinha visto Caramba, mano O Rodrigo na direita, então Cara, o Rodrigo tava ali Ele não tinha anotado, não Pô, ficou bom o esquema aqui Esse trio de ataque tá bem interessante O problema é que a gente realmente Não tem goleiro Eu vou deixar o Éder Militão No gol mesmo O Éder Militão vai ser o nosso goleiro É isso O time deles ficou assim É bem mais fraco mesmo Eles tiveram o azar Que o Mbappé não apareceu pra eles E vamos lá, hein Começou A gente sai com a bola É o Pass Draft Da semifinal da Champions, hein Joga aqui Rapaz, que sol nesse campo, hein, mano Tá maluco Vini Júnior, vem Vini Júnior Vini Júnior, você tem que vir Perto aqui, cara Vai tocando a bola Porque não Aí Boa Ai Toma Toma Que isso Jogada de craque O Harry Kane Acho que você tem que correr A madria, hein, mano Não Se ele for pro Real Madrid O Real Madrid não vai ganhar mais nada, né O Harry Kane é surreal Mas boa troca de passe E olha como ele sai com classe agora Toma E a gente tá sem goleiro, hein Tem que valorizar ainda mais A nossa partida Caso a gente vence Tem que valorizar muito Bom toque do Vini Júnior Ele sai no fake shot Finalização de quem sabe 1x0 Pro Real e Bayern de Munique, né Porque é tudo misturado O negócio aqui O Kroos é bom de bola, hein, velho Tá acostumado a jogar com o meu jogador No Rumo Estrelato Que ele é ruim ainda Pô, pega uns caras assim Bom Parece que é outra vida Boa bola Ó o Hakimi Calma Ih, Juiz não marcou falta não, hein Achei que foi falta E agora? Segue o jogo? Segue Segue o jogo Na hora do passe Errei Eita Ó o Vini Vamos tentar o chute daqui Rapaz, uma bomba Defesaça, hein Do Courtois Courtois que a gente perdeu, né Perdemos nossos dois goleiros Boa O Rodrigo no meio Tabelinha saindo Boa jogada Isso Hakimi Ah, perdeu na velocidade Oh, oh Passou direto A gente não pode deixar ele se chutar no gol Isso Aqui do Vini Júnior Deu certo Ai, vai embora, Rodrigo Se manda, Rodrigo Tenha chance Tenha chance Bateu Hum É isso, Rodrigo É isso 2x0 Numa boa tabela Rodrigo brocando Boa jogada, hein, manos Esse timezinho tá bom, cara Nosso time ficou muito forte Olha isso Tabela linda O Rodrigo sai no meio da marcação Aí ele é veloz E tem uma boa finalização, né No cantinho Categoria Eles tão vindo pra cima Não pode deixar ele se chutar Segundo tempo já Boa Colou lá Não deixou o Nunes cruzar Ah, Juiz marca falta Qualquer coisa, velho É doideira E agora, hein A chance é grande, hein Cuidado pra fora Boa E fala do meu Eder Militão Encostando na bola aqui, hein Primeira vez no jogo praticamente Bom, ele não é goleiro Mas ele sabe sair jogando, né Mas se complicou Cross Boa Vini Cabelou com o próprio jogador Do time adversário Essa marcação dos caras Tá em forte Em cima do Vini Olha lá O Rodrigo, ó Boa Ai Quase Boa recuperação E é Militão de novo Saindo com a bola Passa errado Passa errado Era um passe fácil Errou ali Na bola Na bola, Juizão Para de roubar Foi derrubado É falta Cuidado Ai Isso Deixa eu girar, não Agora essa falta aí vai ser Sacanagem, né Muito próximo do gol, mano Juiz da falta do Rudia Olha lá É, foi falta No primeiro momento foi falta No segundo também E agora a Bronca está com Eder Militão Vamos ver o que vai rolar Tem a batida É, caixa Podia estar o corto No gol Não pegava essa aí, hein Golaço O Fabian Ruiz Nossa Sem chance nenhuma Coitado do Eder Militão Boa recuperação Cara, agora não é falta Para a gente Para, Juiz Mano, o Juiz Está roubando muito Outra bola perigosa Tira Ai, sobeu para eles Deixa bater Não deixa chutar Tem que cuidar Que qualquer coisa é falta Olha que perigo Descanteio para eles Vem jogadinha curta, é Vamos lá Não sei dois na bola, não Cobra curtinho Boa Harry Kane Tocou bem, tocou bem Cortou bem também Ai, não Aí depois não E agora E agora Bola esticada Terminou mal Mas ainda vai dar certo O Eder Militão Fala dele Boa jogada Dominando o Kane Oxe Aí não é falta Aí não é falta, né Para eles Ia ser falta Certeza Boa antecipação Tenta puxar contra-ataque Boa bola, boa bola Vamos embora Vamos embora Para fazer Cruzado na trave Agora Harry Kane pegou Cortou a safado Cara, o que foi isso Vini Jr Não, no finalzinho Cara, a bola volta Para eles Olha essa bola Perigosa Último minuto de jogo A bola foi para a gente Beleza E o Juiz Apita A gente venceu Por 2x1 Primeiro tempo A gente foi melhor Mesmo com o Eder Militão No gol, tá Fala do nosso sistema defensivo Que foi sólido O Eder Militão Não teve chance Na falta também Mas se ele tivesse chance Ele ia pegar Porque ele é um mito No gol Descobrimos nesse vídeo aqui Aí, rapaziada Um pass-draft É da hora Sempre gravar um pass-draft, né E ainda mais temático Como a gente vai ter Champions semana Vai comentando aí Quem vai passar Para a final da Champions Real Madrid Bairro de Munique Ou do outro lado Lá tem Borussia Dortmund E PSG Quem vai ser O grande finalista Da Champions Quais os times Que vão passar Comenta aí Tamo junto E até mais